Isso é Adrien, não é isso? É. Adrien, Adrien, Adrien. É a Gabriela. Ei, ô bolinha. Olha só o cara boladinho, rapaz. Não quero boladão. Você é boladão? E olha a cara dele, cara de bolado mesmo. E olha a cara de boladão? Vamos olhar o braço desse cara. Oi, mamãe, com sorte eu acho que a gente consegue. Talvez. Rapidinho? Não, eu acho que com sorte eu acho que a gente pega. É aquele negócio, né? Vamos botar com a sorte. É, as veezinhas fininhas lá dentro, lá embaixo. Porque... Não, outra vez que nós tiramos, eles fizeram por aqui. De gotinha? De gotinha ou fizeram tirando mesmo? Não, tirando aqui mesmo. Ah, é? Não, eu vou tentar nessa, mas... Vou deixar a mamãe aqui. Você falou que era papai que ia segurar. Papai vai segurar o que? Não, eu tô com nervosa. Então, passa você pra lá que aí você segura as pernas. Mamãe, segura as pernas e pronto. E... E... Aí, papai, dá pra mamãe dar, hein? Dá nada. Dá nada. Dá pra ela, mamãe. Vai tirar o pipé. Poxa, mamãe. Vai tirar o pipé. Mamãe não faz nem galinha ao molho pardo. Mamãe não gosta de ver sangue, não. Aí, de sangue. Mamãe não gosta de ver sangue, não. É, você é de sangue. É, papai, não. Papai é Bob Marley. Papai é Bob Marley. E aí, papai. Ai, Deus. Pô, se eu soubesse a Bob Marley, ia mandar pra você. Ia mandar. Ia mandar o Bob Marley pra ele. Ai, alalala. Ele quer ver. Quero olhar. É, ele tá olhando. Deixa eu ver como vai ser esse trabalho aí. Deixa eu girar um pouquinho. Não, sua mão continua. Não, continua aí que você tá. Não, você tava pegando bem. Por baixo mesmo. Igual você tava mesmo. Só quando eu girar, você gira junto. Caramba, cara. De repente, ela sumiu. Sumiu? Sumiu. Deu ruim. Sumiu. Deu ruim, filho. Olha como é que mexe. Mãe, você vai segurar as pernas, o tronco. Esses movimentos ele não pode fazer, mãe. Imobiliza aí, que ele vai ficar pó da vida com isso. Ele não vai gostar. Porque ele tem um cabelinho aqui. Isso é um cabelinho. Ó, vamos curar aí, papai. Tá firme, papai? Tá? Ô, cara. Ô, cara. Olha a minha resposta, pô. Tem que acertar isso. Como assim, mãe? Não, mãe. Fica aí. Fica aí. Ah, cara, essa boca, rapaz. Chora pra caramba. Ô, que que há? Tão uma vergonha. Não é um desse tamanho. Cara, grazão desse, chora. Teu pai vai se caindo? Não, não. Teu pai vai se caindo. É, que ele colou. Piorou, ele. Piorou nada. Caraca. Piorou, ele, papai. Que colou. Meu amor. Deu um, hein, papai. Que colou, velho. Papai, pode falar? Só tudo. Hã? Só tudo. Ele é. Ele é só tudo. Tá bem suado, velho. Ele não entendeu sorte, ó. Certinho de sorte. Deu sorte. Tá indo devagar, mas tá lindo, ó. O cara dele tá ator. Ah, toma. Tom, deixa eu ver. Tom, deixa eu ver. Tom. Tom, deixa eu ver. Tom, deixa eu ver isso aí. Tom, deixa eu ver. Tá agindo, meu querido. Chupa isso aí. Isso, chupa com força. Chupa com vontade, velho. Chupa isso aí. Tá indo. Ainda bem que o papai segura, tá, mamãe? Se fosse você aqui, você não ia segurar nada, não. Olha lá, mamãe, que ia segurar nada, não, rapaz. Papai, tá acabando. Tá faltando pouquinho de nada. Graças a Deus. Eu acho que eu já vou parar, porque eu não posso demorar mais, não. Puxa aí pra mim o garotinho. Puxa a borrachinha. Aqui, papai. Pardinho. Puxa. Tom, papai. Tom. Tom, papai. Tom, papai. Tom,crates. Tiga a surou, papai. É, meu Deus. Se fur, meu papai. Quem vem correu, mãe? Ó,čem. É, moito, nó. Não sei pra quem mandar que żegui Deus. T chordou, mãe. Deixa que supper. Agora está realizada com sucesso Cara, esse cara deu muita sorte Esse camarada aí deu muita sorte Aliás, ele deve ter muita sorte Ele deve ser um cara sotinho Porque cara, na primeira você conseguir realizar tudo dele É uma benção para ele Mamãe vai para casa com a cara de feliz Mamãe é a cara da felicidade Ai mamãe, que benção Mamãe vai a cara da felicidade Felizidade Mãe é a cara da felicidade Para, muita criança que tem ali fora Tem de barulho, né? Papai, está coletado, está resolvido Mamãe, está resolvido Aí para entrar para saber É só fazer papelzinho aqui, né? Ou vocês já enviam direto para eles Isso aqui é os médicos que... Isso aqui já vai direto Ah, tá bom Obrigada Isso aqui não precisa se preocupar não Boa sorte Obrigado a vocês Obrigado a vocês aí Tchau, Adrian Olha lá também porque que ele está essa bolota Olha lá, poxa Que que é isso Fala sério Tchau